Está uma p**** de calor Aqui dentro Tenho quase certeza que este vídeo também vai ser desmonetizado Porque parece que eu estou nua Como vocês puderam ver pelo título do vídeo Eu vou reagir a fotos minhas antigas Porque eu quero partilhar com vocês o cão Esta foto não está má de todo Tem um piolho na cabeça Ai era pele Esta foto não está má de todo É a melhor que vocês vão ver aqui Agora pensem Como é que serão os restantes? Eu lembro-me que quando eu tirei esta foto Eu fiquei Bué Contente Eu achava que esta foto estava muito Eu achava que esta foto estava linda Eu achava que era a minha melhor foto Eu só quero perguntar A Luana De 2015 O que é que As sobrancelhas As minhas neste momento também não são muito melhores Por isso eu não tenho muito direito de falar Quer dizer, tenho Porque eu sou a pessoa da Esta foto que vem a seguir Eu pareço Um pedaço de merda Não, mas agora a sério Eu pareço uma abelha Eu meti a like nas minhas próprias fotos Isso é muito triste Se vocês põem like nas vossas próprias fotos Malta, nada contra Mas eu acho Bué Triste Eu meter like nas minhas fotos Estão a ver Só para não falar que em todas as fotos Eu fazia esta cara Eu adorava esta foto Eu amava Esta Eu e esta foto Tínhamos uma F*** Relação Mano, as minhas sobrancelhas Elas vão sempre ser assim Mas esta sobrancelha Ela é bem perfeitinha Estão a ver E esta aqui Ela tipo Ela vai tipo assim Ela não fica como esta E não vale a pena Eu já tentei Vamos passar para a próxima Eu já não consigo olhar para isto O meu cabelo Tipo assim Muitos de vocês perguntam Ah, porquê que não andas mais com o teu cabelo natural Porquê que estás sempre treças Eu gosto do meu cabelo natural E eu tenho pena De quando eu tinha esta idade Quando era mais nova Eu não ter apreciado o meu cabelo como eu devia Porque nesta altura o meu cabelo era do Tipo Eu andava sempre com ele por isso Porque eu tinha vergonha Mas o meu cabelo era bué da grande Era bué da bonito Se vocês chegarem à minha primeira foto do Instagram De todas Tipo eu que depois vou vos mostrar Dá para notar o quão definidos os meus caracóis eram O quão bonitos eles eram Mas pronto À medida do tempo eu fui sempre estragando o cabelo E agora ele está como está Mas Já voltou, hein? Já Não vale a pena tentar explicar Eu quero tentar imitar Expliquem-me porquê que eu pareço Um ananás Tipo a minha cabeça O meu cabelo Parece um ananás Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Olha o top da cabeça dele E o top da cabeça dele Esta foto ainda está melhor Tipo Eu estou vos a dar cabelo Eu estou vos a dar olhar Eu estou vos a dar telemóvel LG5 Que toda a gente naquela altura A verdade a gente naquela altura Queria um LG 5 E quem é que tinha um LG 5? A Luana tinha um LG 5 Mano, a sério A minha cara de nojo Tipo, olhar para a p*** que eu estou a fazer Eu estou tipo a olhar para mim assim Esta foto tem tudo Para estar uma p*** O quadro é horrível O sofá, o poltrona ou o que é que seja É horrível A pessoa que está sentada Na poltrona parece Um pedaço de bosta Que ali ficou estendida, eu não sei quem é Não faço a mínima ideia Eu achava-me gira Bem, pelo menos Era confiante Na e tinha autoestima Ok, eu não odeio Esta foto até aos dias de hoje Tipo Está buechunga Vocês já repararam que de todas as fotos que passaram Ou eu estava assim Ou eu estava assim E ainda vai vir uma pior Esperem só por ela Esta é a minha primeira foto do Instagram Eu adoro esta foto até aos dias de hoje Aqui dá para ver O quão bonito o meu cabelo era Obviamente eu estou com um capuz por cima Eu sei que não dá para reparar Mas eu estou com uma cena por cima da cabeça Oh não, estou Eu acho que estou Eu não sei Eu tinha a mão boa gorda Parecia que um enxame de abelhas me tinha atacado Eu era mesmo balofa, meu Porquê? 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 Porquê que a minha mãe não ensinou a fazer o buço já nesta altura? Mas, mano Eu sei que na foto não se nota muito Mas eu tinha um buço Isto está aqui Oh meu Aqui vocês conseguem ver o meu bu Mano Que bigodaça do Esta era a minha blusa dos 40 dias Eu lembro-me perfeitamente Se vocês não sabem qual é a blusa dos 40 dias É quando alguém vos dá alguma peça de roupa Ou vocês compram Era tipo Eu vestia esta blusa Chegava à casa Pedia ao meu pai para lavar E no dia seguinte já estava a usar outra vez Já a minha blusa dos 40 dias Percebem porquê que eu não costumo sorrir nas... Percebem agora Porquê que eu não costumo sorrir nas... O sorriso continua o mesmo Eu odeio sorrir Nomeadamente porque eu preciso meter um aparelho na boca Então... Eu tenho uma testa assim tão grande What the fuck Isto está só muito mal Estão a ver aquela cena que eu tenho pendurada na mochila Ah isso usava-se tanto man Isso usava-se Bué Ok Esta foto Eu juro Eu sei que parece que eu tenho base Porque a minha cara está 10 vezes mais clara que o meu pescoço Mas eu juro que eu não tinha base Eu jurei que esta foto estava linda Eu quando tirei esta foto Eu juro que eu fiz o escândalo pela casa toda Eu até fui dizer ao meu pai que tirei uma foto Oh pá Espetacular Eu podia ser modelo O que é esta merda? O que é esta merda? O batom fica mal Parece que eu tenho um bué pelo na cara Parece que eu tenho uma base 10 vezes mais clara Parece que eu me tive bué bronzer na testa A minha testa parece um plasma Que agora parece um aeroporto Eu só vos queria mostrar esta foto Para vos dizer que os ténis São da minha mãe Ela bateu-me quando descobriu que eu os usei Só queria dizer isso Achei engraçado Oh foto dos outfits Tipo assim Era muito azeiteiro As cenas dos bigodes Eu não sei porquê nessa altura Esta cena dos bigodes Já nem me lembro Como é que isso surgiu E porquê Era horrível Tipo Eu tinha um anel de bigode Eu tinha um colar de bigode Eu tinha blusas de bigode Eu não percebo porquê Que toda a gente nesta altura Tinha tudo de bigode E lá está Mais uma vez o gorro da boy Epá a sério Não Nem vou falar desta foto Vamos passar à próxima Ok Eu tirava bué fotos de cima Bué fotos de cima É que eu jurava que ficavam bué das giras E que ficavam bué da bonita Olha nesta altura já usava eyeliner Que giro Está tão pequeno e tão mal feito Continua Só que agora está maior e mal feito Eu odeio a minha vida E esta chegou ao extremo Há pessoas que tiram fotos assim Há pessoas que tiram fotos assim Agora eu Eu tirei uma foto Oh man Assim Eu juro que eu vou tirar uma foto assim Só para ver se Por acaso Fica bem Não E a malta Chegamos ao final do Levei a choque É sempre bom levar um choque Só para finalizar Tipo Só para finalizar Eu juro Que isto Está a acontecer sozinho Só para finalizar o vídeo Eu vou deixar aqui uma foto Das antigas E agora Uma foto Recente Para vocês poderem comparar Eu sinceramente estou muito contente Por ter mudado da maneira que mudei Porque se eu tivesse ficado daquela Era tão mal meu Porque é que eu meti aquela É que eu tenho tipo 1600 fotos no Instagram E pelo menos 1500 1500 são as más São as antigas Mas já malta Chegamos ao final do vídeo Espero que vocês tenham Não sei se devo dizer Que vocês tenham gostado Porque vocês passaram o vídeo todo A ver a minha cara Duplamente agora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não se esqueçam de deixar like Subscrever ao canal Se ainda não o fizeram Comentar a vossa opinião Ou ideias para vídeos O que é que vocês querem Que eu faça E com quem É tudo Por isso Até à próxima Tchau 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 Tchau